Tchau 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 Vai embora Tchau Vai embora filho vai Vai estudar Tchau Vai estudar filho Vai embora Vai Pegou o notebook vai embora Hein É Esse é o teu computador Tchau 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 Vai embora Vai pra onde É pra faculdade agora E aí Bernardo É pra faculdade Tchau 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 Eta channel destroy e vai ajuda Para